A família acompanhou o resgate de perto. Muito abalados, eles preferiram não gravar entrevista. A parecida Ribeiro, de 63 anos, estava desaparecida desde a madrugada de sexta-feira. Ela estava no ônibus que se acidentou na BR-153, depois de bater em um carro e em um caminhão no desvio feito para as obras da erosão próximo ao córrego Santo Antônio. O veículo acabou caindo numa ribanceira e foi parar no leito do rio. A dona parecida Ribeiro, de 63 anos, morava em Uberaba, Minas Gerais, mas costumava vir passar o Natal aqui com a família, em Senador Canedo, todos os anos. E neste Natal não foi diferente. Ela embarcou nesse ônibus que vinha de São Paulo em direção à Brasília e desceria aqui em Goiânia, na capital, para passar o feriado com a família. Por volta de 1h40 da madrugada, ela chegou a enviar uma mensagem para os parentes que esperavam lá na rodoviária dizendo, olha, acabei de passar pela cidade de Hidrolândia, portanto eu estou bem pertinho da rodoviária. Uma hora depois, a família ainda aguardava a chegada do ônibus. Foi quando eles souberam do acidente e se deslocaram rapidamente aqui para o local. Eles chegaram num momento em que muitos feridos ainda estavam sendo atendidos e socorridos e não encontraram a dona parecida. A família passou a procurar a idosa nos hospitais para onde foram levados os feridos e também no IML. O corpo de bombeiros fez buscas pela idosa durante a sexta-feira com a ajuda de mergulhadores. Os trabalhos foram suspensos por volta das 8 horas da noite e foram retomados hoje cedo. O corpo de aparecida foi encontrado pouco depois das 8 horas da manhã, soterrado no leito do rio, em um trecho bastante arenoso e assoreado. Ao longo do dia, mesmo sendo retirado o ônibus e as vítimas em óbito, os nossos trabalhos continuaram não apenas no local. Nós descemos em torno de uns 4 quilômetros abaixo, juntamente com a equipe de salvamento e mergulho para a procura de bens, onde nós encontramos várias bolsas e pertences pessoais e a procura também de alguma vítima que talvez não esteja relacionada na lista de passageiros que nos foi passada. Quando o ônibus caiu, parte dele ficou soterrada. Quando subiu, o corpo ficou um pouco abaixo da areia. Então ali ele está bem assoreado. A lâmina d'água está bem pequena por cima. E aí, como a água é bem turva, então não dava para poder ter uma visualização. Então é tudo no tato e as cegas. Então o que dificultou foi exatamente o fato de ser dessas condições. Nós... Obrigado.